Olá alunos, voltamos para a explicação de mais um botão da nossa barra de ferramentas padrão do LibreOffice Writer. Agora nós vamos falar sobre um botão que permite inserir gráfico. Acompanha comigo primeiro o botão. Está aí, é o nosso botão gráfico. Como o próprio nome indica, este botão chamado gráfico, que eu estou apontando aí para ti na tela, esse é o botão que permite inserir gráficos dentro do documento do LibreOffice Writer. Como isso ocorre? Basicamente, quando tu clica no botão gráfico, e é o que eu vou fazer agora, ele já insere automaticamente um gráfico. Então, a primeira coisa, clicou no botão gráfico, a resposta de prova é que ele já vai inserir diretamente um gráfico. E esse gráfico que está sendo apresentado é um gráfico de coluna. Mas esse não é o único tipo de gráfico que tu pode inserir, embora dê a impressão, porque é claro, eu cliquei no botão gráfico e ele já inseriu esse gráfico. Mas após a inserção do gráfico, automaticamente ele permite que tu vá fazer escolhas de tipos de gráficos. Para isso, logo após inserir o gráfico, surge uma barra de ferramentas, e nessa barra de ferramentas uma opção se chama tipo, observa, de gráfico. Tu clica no botão tipo de gráfico, e é o que eu vou fazer agora, e ele exibe uma caixa de diálogo onde tu pode escolher sim quais são os tipos de gráficos desejados. Claro que eu vou ler para ti quais são os principais tipos de gráficos que tu pode inserir aqui dentro do nosso LibreOffice Writer. Vamos lá, tem que lembrar para a prova, portanto tem que anotar. Algumas provas pedem quais são os tipos de gráficos existentes no LibreOffice. Então existe o gráfico coluna, com as colunas verticais, o gráfico barra, com as barras horizontais, o gráfico pizza, onde cada fatia vai representar uma porção desse gráfico, proporcional ao valor indicado. O gráfico área, que marca posições XY e preenche a área até a posição indicada, o gráfico linha, que marca posições XY e preenche com uma linha cada ponto dessa posição, o gráfico XY dispersão, observa comigo, XY dispersão, esse é um gráfico que mostra somente os pontos, o gráfico bolha, que além de apresentar os pontos das posições XY, ainda permite deixar uma bolha maior ou menor de acordo com a representação do valor. O gráfico rede, que os itens partem de um ponto central, formando como se fosse uma determinada teia, parece uma rede. O gráfico cotações, para verificar a variação dos ativos na bolsa de valores, gráfico cotações. O gráfico coluna e linha, que mistura tanto o gráfico coluna como o gráfico linha. Vamos escolher aqui, só para teste, o nosso gráfico pizza, que apresenta fatias proporcionais aos valores indicados. Está aí, inserido o gráfico pizza. Se o usuário, é claro, clicar em uma área fora do gráfico, volta a constar normalmente os botões da barra de ferramentas padrão, que nós temos lá no LibreOffice Writer. Então, agora que eu não estou mais com o gráfico selecionado, parte para os mesmos botões da barra de ferramentas. Como inserir gráfico pelo menu? Porque aqui nós inserimos o gráfico pelo botão gráfico. Pelo menu, vamos observar, menu inserir, então observa aqui comigo, estamos no menu inserir. Dentro deste menu inserir, se eu observar um pouquinho mais abaixo aqui, nós vamos encontrar uma opção chamada objeto. E dentro da opção objeto do menu inserir, nós vamos encontrar gráfico. Então, para inserir gráficos através do menu, lembra que é o menu inserir, opção objeto, e ali você vai escolher gráfico e vai conseguir fazer as escolhas dos mesmos tipos de gráficos que a gente acabou de indicar ali na nossa janela tipo de gráfico. Para efeito de prova, tem que lembrar, sim, quais são os principais tipos de gráficos do LibreOffice Writer. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, marca gostei, também não esquece, se inscreve no nosso canal e divulga o nosso trabalho para os amigos, se gostou, é claro. Até o próximo vídeo, bons estudos!